Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Jesus no teu dia-a-dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. A página de hoje é Jamais perca a esperança. Seja um apaixonado pela vida, tenha sede de viver, permita sempre que o brilho dos seus olhos retrate o imenso prazer que possui em acordar todos os dias. Diz o provérbio, a esperança é a última que morre, mas não é verdade, porque a esperança é como o Espírito, é imortal. Sempre haverá esperança no coração de quem crê. Nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o alimento da alma. Aqueles que perderam a esperança são como cadáveres, que caminham, estão vivos para o corpo, porém mortos para a emoção. Se você passa por uma fase difícil na sua vida, lembre-se de que é apenas uma fase. Hoje tem um problema. Amanhã vem a solução. Hoje só vê a escuridão. Amanhã encontrará a luz. Hoje há incerteza. Amanhã há convicção de dias melhores. Deus não deixa sem resposta nenhum de seus pedidos. Essa pequena mensagem tem uma importância muito grande em nossa vida. A gente nunca pode perder a esperança. Porque a gente precisa ter a vontade de viver, o brilho no olhar, a certeza de que a gente nunca está só e nunca está desamparado. Por mais que às vezes a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida, algum problema sério, um problema de saúde, às vezes a perda de um ente querido, onde a dor invade o nosso coração. A gente tem que ter a única certeza de que aquilo é uma fase, de que Deus está sempre olhando por nós. Às vezes as nossas dúvidas podem surgir, mas a resposta de Deus sempre vem. E o nosso papel é ter paciência e a esperança de que uma hora a gente vai ter a resposta para aquilo que a gente está passando. Que uma hora a dor vai diminuir, os problemas vão surgir sempre, as dificuldades vão surgir sempre. Mas são fases, são momentos que vão passar e que vieram com o objetivo que a gente possa evoluir com aquelas situações. Mas se acaba a situação difícil, eu desanimar, eu perder a esperança, eu não acreditar que as coisas vão ser melhores, de que aquilo é para o meu bem, se torna cada vez mais complicado para a gente. É muito difícil a gente superar uma dificuldade se a gente não tiver a esperança de que ela vai passar um dia, de que aquilo tem um propósito, que não é por acaso, que toda dor vem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então, que possamos ter esperança em cada dia da nossa vida. E sempre que vier o sofrimento, a dor, o desespero, que a gente tenha consciência de que aquilo é passageiro e que é só para a nossa evolução. E que se a gente passar da melhor forma possível, acreditando e confiando em Deus, a gente com certeza vai superar aquelas dificuldades e vamos sair muito melhores daquela situação. Então, tenhamos esperança, tenhamos fé e que possamos acreditar sempre que Deus sempre está nos amparando e sempre nos orientando. Basta que a gente tenha paciência e fé. Um grande abraço a todos. Amém. 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 Amém.